Ricardo, o que você pode destacar pra gente sobre a corrida no final de semana? Bom, na verdade eu tenho pouco pra falar. Eu estou há quase 10 meses parado, porque eu decidi parar depois que um amigo meu e piloto acabou falecendo na corrida dele. E eu vim pra essa etapa contra a família, contra os amigos, contra todos. E graças a Deus eu consegui um terceiro lugar, e esse terceiro lugar é pra você, Rogério. Onde quer que você esteja, é pra você, cara. Obrigado. Fala um pouquinho do seu final de semana, o que você pode destacar da corrida pra gente? Ah, foi tranquilo, tudo tranquilo. Choveu agora, né, aí depois secou. Aí foi um pouco difícil, só nessa parte escolher o pneu mesmo. Mas tudo tranquilo. Você pode destacar pra sequência da temporada, como é que vem pras próximas etapas? É, tentar melhorar, foi a minha primeira corrida essa aqui, nessa categoria, ritmo mais alto, né. Nas próximas aí é treinar e melhorar. Fala um pouquinho sobre o seu final de semana e coroando com o pódio, né. Ah, o final de semana foi, assim, teve, foi tranquilo, né, teve os treinos. Eu tive, no último treino, eu só dei uma saidinha lá, tava agredindo muito, tomei um highside lá, quebrou a minha bolha e aí eu não consegui fazer a classificação direito. Mas na corrida, cara, foi essa loucura aí, né, chove, seca, a gente não sabia qual era a condição de pista. Eu acabei saindo com o pneu, com o pneu certo, né, com o pneu de pista seca, eu já tinha me preparado pra entrar de pneu de pista seca. Mas eu acho que a gente esqueceu de mexer na suspensão, ela tava muito mole. Então, é, eu tentei dar uma forçada no meio da corrida, mas tava balançando demais. Aí eu achei melhor não arriscar e terminar a corrida inteira, né. É, eu tô um pouco chateado porque o colega nosso de equipe faleceu hoje, foi uma fatalidade, teve um acidente sério no S. É, é, é uma pena, né, mas fazer o quê? Tive que correr desse jeito. Mas, é, quero agradecer, é, minha esposa, minha família, meus amigos, a minha equipe, a HGMR e a Blindador M5, que tá apoiando a gente, é, aqui no, nas corridas. E fala um pouquinho sobre o seu final de semana, você veio correndo rápido ao longo de todos os treinos e corando com a vitória, né? Foi um final de semana estranho, a questão de ajuste de moto, mas a gente foi buscando, a equipe acertada. Meu irmão correu muito na categoria Light Stock, Stock era na categoria Light 1000, né, só de 49º para 16º. Foi o mínimo da minha obrigação correr também, isso é equipe. E um motivo outro, a corrida competitiva pra caramba, que os pilotos são rápidos, isso tem que dar o seu melhor. Tem que ter corrência aqui de corrida, mas, tô contente, deu o meu melhor e vamos buscar, vamos buscar, vamos correr. E, de novo, agradecer o SBK e o Bruno Corano, todo mundo e, vamos que vamos, vamos correr, vamos acelerar. Agradecer a minha família e meus filhos, minha esposa e todo mundo. Meu pai, aquele cuzão que não veio, que é o cara que colocou a gente no esporte. Vamos que vamos. Obrigado de novo a todos aí, hein. Valeu, hein.